E aí galera da internet, esse é o MopoGames, eu sou o Estefano e eu sou o Alex e hoje a gente vai jogar Mickey Land of Illusion pro Master System. Vamos lá? Foi! É um jogo que tem uma dinâmica que é um pouco diferente dos jogos de plataforma, pra te pular em cima do inimigo, além de pular tem apertar um botão, uns botões do controle. É, no C a gente tá jogando com o controle do Mega, no C ele pula e no B ele dá essa bundada que acerta o inimigo. Traduzindo com a Master System, o C é o 2 e o D é o 1. A história do jogo é uma história bem louca. Mickey tá ali em casa de boa lendo seu livro preferido de ponto de fada. Quando ele adormece e aí ele se acorda e tá num lugar meio sombrio assim, meio louco que é esse lugar onde a gente tá. Esse lugar é bem louco, eu vou concordar. E aí ele descobre que uma bruxa malvada, ela sequestrou uma pedra mágica que regia a magia nesse lugar. Nossa! Na terra da ilusão lá. Aham. E quando subiu esse artefato mágico, o lado sombrio veio à tona. E aí esse personagem malvado, ele vive num castelo em cima das nuvens. E o jogo é isso, né? A gente vai jogando até chegar nesse mundo em cima das nuvens lá que vai ter esse chefão final. É, esse jogo tá me lembrando muito das animações antigas do Mickey, né? As animações do Walt Disney lá, né? O mesmo estilo de... Ah, uma cobra, uma aranha, sabe? Era umas coisas meio assim, né? Sim. É um jogo que ele é produzido pela Disney também em parceria com... Sim. Que aliás, os jogos da Disney são sempre muito bem feitos, né? Tem muito cuidado, né? Esse padrão de qualidade. É, é Disney, né? Também. Tu conhece o Mickey e Mania pro Superintena? Sim. Ah, esse jogo é demais, isso é legal. Tem todos os desenhos clássicos do Mickey, né? Sim. Primeira fase entre o branco ainda, né? Ah, sim, sim, sim. Simbol do Willy. É, bem a fuder. E se isso aqui saísse agora em 2017 como um jogo indie, assim? Sim. Pra celular, ia estar todo mundo louco, tá ligado? Como é que funciona isso aqui? O personagem vai sem jogar, não. Ah. Acho. Ah. E agora? Não é isso. Agora ela tem que comer. Tem que jogar a maçã. É. E aí quando ela fecha, eu passo por cima. Ah, é isso. E agora? Aham. É, tá me lembrando bastante os jogos do Mickey pro... Joguei. Jogos do Mickey pro Super Nintendo também. Tem três jogos, né? Tem o... Tem o Mickey Mania, né? Que foi isso que eu falei, que é... Segue todos os curtas clássicos do Walt Disney, né? Tem o dois, que eu não lembro exatamente o nome. É aquele que começa num... Num pé de feijão, assim, né? E o três, que é o Mickey Donald, né? Ah, é. Tem os dois, né? E aí também tem várias roupas e tal. É bem legal. Esse jogo, ele é o segundo jogo de uma série de jogos. Que é conhecida como a trilogia da ilusão. Que é o Castle of Lusion. Foi o primeiro. E tem esse aí, que é o que a gente tá jogando. E tem a continuação, que é o Legend of Lusion. Que foi lançado em 1995. Lá na finaleira do Master System. Aham. Os últimos suspiros. É, os últimos suspiros. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Antes da geração... Ah, ali é o Arda. Aham. Vem lá. Vem lá. Não! Aí, foi. É tipo a Areia Movediça. É parecido com a Areia Movediça do... Do Mario 2. Aham, igualzinho, né? É, idealmente não tá certo isso, né? Tu tem um jogo que tu não consegue virar de primeira, né? Sempre tem que meio que decorar eles, né? Mas eu acho que até... Até tu conseguiria, né? Aham. Acho que é diferente, por exemplo, no caso do... Oh, não. Do Robocop que a gente jogou aqui, tipo... Aquele não tem como. Nada que pensar, assim. Tem que decorar, é. Tem um peixe na areia Movediça? Coitado, né? Uma areia Movediça? É, parece uma cachoeira, você vai ver. Ah... Morrer no mesmo lugar. Morrer no mesmo lugar. O Chileiro tem um peixe no óleo lá, né? Aham. Ah, ele se espele. Mal dia, tu. Ah, impossível, impossível. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Desculpa. Joga fora o jogo. PAPO INVERNO! Então, tá correndo contra o fogo. O fogo não vai cair na água, né? Óbvio ali. É uma corrida. Tu vê a física, né? Não, não é uma corrida. O problema aqui, ó. É essa parte que eu não entendi, ó. O que eu tenho que fazer? Ah, é exato. É uma corrida. Claro que é uma corrida. Sem ganhar dele. Não tinha razão. Nossa, ele subiu lá pro terror. De terror. Entendeu? Sabe que tem a Lei Mickey, né? Que é a Lei de Direito Autoral americana. É. Ela é... Um relato da inspiração. É. Ela era não sei quantos anos depois da morte do autor, né? Sim. E aí, por algum motivo agora, toda vez que a... Toda vez que o Mickey tá pra virar um personagem de domínio público, a lei é alterada, né? Uhum. Suspeitamente alterada. Que é a Lei Mickey. Imagina o Mickey virar um personagem de domínio público. Na verdade, o Disney, eles tinham criado um personagem que era um coelho. Que era igual ao Mickey. Ah, sim. Vocês faziam coelho. Já vi as animações dos coelhos? E ele queria assinar junto, né? Aham. Autoria, né? E aí, como não rolou, ele disse, tá, então tá. Eu vou criar o meu personagem. E aí criou o Mickey. Criou o Mickey. E os caras não queriam criar porque ele era um rato, né? E rato é um bicho muito nojento, né? Ele viu um chefão aí. Ai, meu Deus. Ah, viu? Ele ficou matando os filhinhos dele. Pô, desculpa aí. Difícil para... Vai, ele fica dando as voltinhas. Que nem as bichas do Mario, né? Acho que é meio cópia do Mario. Oh, morreu. Morreu. Copiaram no DVD. Sim, era o primeiro chef. Olha o Pateta. Não, o que que é isso? O Pateta é do diabo, né? O Pateta é depois da fome. Ah, é o outro. Eu não lembro o nome dele. É, ele é um cavalo. É, ele é um cavalo. Olha, eu vou chutar. Se eu tiver certo, eu preciso do crédito depois. Eu acho que é Heitor o nome dele. É Horácio. Ah, ó. Heitor. Oh, gente, gente. Eu fui muito bem. Heitor, Horácio. Heitor pro Horácio. É o Pateta, mamarista. Ah, é? Ah, ele é o ex. Ele é o ex. Ele é o ex. O atual Pateta. Polêmica. Ele perdeu pro Pateta. Eu vi na... Ah, o cara tá zateando, né? Vai. 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 Ah, gente, eu acho que... Eu sou a favor... Eu não sei. Eu sou a favor da diversidade. Cara, o Mickey tem um cachorro de estimação. Ele é um rato, né? Ele é um rato. Ele é um rato. Ele é um rato. Bom, esse foi o Mickey Land of Illusion pro Master System. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like ali. Se inscrever no canal pra acompanhar as nossas novidades e... Jogue esse jogo, vale muito a pena. É isso aí. Até a próxima. Tá bom. Continuem ligados. A gente vai voltar com mais gameplays na sua telinha. É isso aí. Claro que eu tô falando.